Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um tema que pode ser polêmico nesse canal, mas eu não quero criar nenhuma polêmica Espero que vocês me entendam, me compreendam Se quiser discordar, fiquem à vontade, desde que discordem sempre com educação, com classe, como vocês têm, que eu tenho certeza, tá bom? Então hoje eu quero falar sobre como os brasileiros são tratados aqui em Portugal Uau, como será que é? Bom gente, eu acho que eu já comentei alguma coisa em algum vídeo aqui nesse canal sobre isso Mas eu nunca fiz um vídeo específico falando sobre isso E eu tinha vontade de fazer um vídeo falando sobre isso na minha visão de hoje sobre esse tema De como nós brasileiros e brasileiras somos tratados aqui em Portugal Bom, de maneira geral eu não tenho nada do que reclamar Eu nunca sofri, assim, descaradamente nenhum tipo de preconceito por ser brasileira Mas eu sei que sim, que existe sim preconceito de algumas pessoas aqui em Portugal Como em qualquer outro lugar com nós brasileiros ou pessoas de outras culturas Acho que uma coisa que primeiro que a gente tem que entender é que independente de ser brasileiro, de ser português, de ser francês, de ser alemão, de ser australiano São seres humanos, né? São seres humanos que são falhos, são seres humanos que julgam, são seres humanos que às vezes não respeitam Que às vezes não tem empatia pelo próximo, são seres humanos Independente de nacionalidade, independente de raça, são seres humanos Então se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, nesses poucos anos, também nem tão poucos assim Que eu tenho é que ser humano é tudo igual Independente do lugar onde nasceu e independente do lugar onde mora, tá bom? Então sempre vai existir preconceito com qualquer tipo de pessoa em qualquer lugar, tá? Então isso eu quero deixar muito claro Não tô aqui pra julgar os portugueses que eles são preconceituados, não Muito pelo contrário Mas sim, existe um pouco de preconceito de nós, principalmente das brasileiras Eu acho que não só aqui em Portugal, mas também em outros lugares Mas em Portugal um pouco mais, por quê? Por algumas histórias que tiveram no passado Num passado que nem foi tão longe assim Deve ter, sei lá, uns 20, 30 anos É uma coisa que eu ouço muito aqui, né? De pessoas que contam que teve uma época que muitas brasileiras vieram aqui pra Portugal Então elas vieram pra cá pra trabalhar em coisa errada Pra trabalhar em prostituição Então muitas delas, por exemplo, iam nas cidades, cidadezinhas, nas vilazinhas Roubavam os maridos das portuguesas Mas assim, ok Elas poderiam roubar os maridos das portuguesas Mas os maridos das portuguesas também aceitavam, né? Trair a esposa com elas E eu sei, eu arragar a esposa pra elas Então assim, por elas Então eu acho que também é uma questão de mão dupla, né? Elas vieram e roubaram, mas eles também aceitaram Mas enfim, isso não vem ao caso Mas eu sei que a gente teve uma má fama muito grande Por conta desses episódios E pode ser que tenha tido outros também Que eu não sei Nessa época aí, tá? Então por isso a gente ficou um pouco mais mal vista Aqui em Portugal Então sim, existem alguns portugueses E algumas portuguesas Que quando vê que você é brasileira já pensa Ah, mais uma Que tá aqui em Portugal Então eu acho que o que a gente deve fazer Que pelo menos é o que eu faço É ter a postura de mostrar que Apesar de algumas pessoas do meu país Há muito tempo atrás Terem vindo aqui com outras intenções Com mais intenções Eu não sou igual Eu sou uma outra pessoa Diferente Apesar de ter a mesma cultura De vir do mesmo país Eu tô aqui com outro propósito Com outro objetivo Eu sou uma pessoa séria Que eu vim aqui pra estudar Pra trabalhar Pra correr atrás Daquilo que eu quero de maneira honesta Assim como qualquer outra pessoa Então eu acho que no momento que a gente mostra Que a gente se impõe, né? O objetivo que a gente veio fazer aqui Não veio aqui roubar emprego de ninguém Não veio aqui roubar marido de ninguém Não veio aqui fazer bagunça no país Claro que sim Pode ter pessoas que venham pra isso Mas assim Você não pode generalizar um país inteiro Por meia dúzia de pessoas, né? Assim como qualquer outra nacionalidade Aqui não tem só brasileiro Claro que tem muito mais brasileiro Até pela proximidade da língua É a mesma língua Então fica muito mais fácil De alguns brasileiros virem pra cá E todos os acordos também que tem Mas também tem pessoas de outros países De outras nacionalidades aqui Então também tem pessoas boas E pessoas ruins Ruins, né? Inclui em qualquer parte do mundo, tá? Então eu quero dizer pra você o seguinte Tem preconceito? Sim Pode ser que você sofra algum preconceito Eu nunca Ninguém chegou na minha cara E falou assim Ah, brasileirinha de Sabe? Ah Porque Não Eu nunca sofri isso Mas sim Eu sei que Já sofri alguns olhares Às vezes quando eu abri a boca Certas pessoas já viam Uma reação um pouco diferente Sabe? Às vezes quando você entra em loja Né? E a pessoa percebe Que você brasileira Já tem, né? Já tem uma outra atitude Então É em todo lugar? Não, não É em todo lugar Obviamente Tem várias pessoas A maioria das pessoas Me tratam muito bem Não só a mim Como outras pessoas também Outras brasileiras e brasileiras Que moram aqui Também que eu conheço Que eu sei Que também são muito bem tratadas Que tem amigos e amigas portuguesas Né? Que são muito bem tratadas Mas sim, como em todo lugar Também tem o bem E tem o mal Então tem pessoas Que ainda olham a gente Meio torto Já pensando Já Mais um que veio aqui Pra poder Né? Fazer mal Ou Enfim Tem E não só no dia a dia Nas lojas Nas universidades Como também aqui no YouTube Tá? De vez em quando Eu também recebo Graças a Deus Não é muito Tenho vários portugueses Inclusive Cerca de 10% Das pessoas que me assistem Aqui no YouTube São portugueses Eu quero mandar um beijo Pra vocês Saibam que eu respeito Muita cultura de vocês Respeito muito O país de vocês Mas sim Ainda tem aquele Um ou dois Os preconceituosos Que vem aqui Comentar de maneira Me xingar E falar Mil coisas horríveis O que eu faço? Eu denuncio Essas pessoas E tiro Dos meus comentários Obviamente Que eu não vou ficar Com um comentário Preconceituoso Xenofóbico Aqui no meu canal Então se você É um desses Que vem aqui Pra poder xingar Fique à vontade De se retirar Porque aqui no meu canal É só paz É só amor Você tem todo o direito De discordar de mim Mas como eu falei Você tem o direito De discordar Com a educação Tendo argumento E respeitando Acima de tudo Que eu acho Que o respeito Ele deve vir Acima de qualquer coisa Acima de qualquer nacionalidade Acima de qualquer opinião Acima de qualquer afirmação Você tem que ter Respeito pelo próximo Porque a sua verdade Pode ser a sua verdade Pra você Pode não ser A sua verdade Não pode ser a minha verdade E a minha verdade Não pode ser Uma verdade pra você Somos pessoas diferentes Independente da nacionalidade Então eu acho Que isso sempre tem que ter Aqui nesse canal Em qualquer lugar do mundo Respeito Vamos respeitar uns aos outros Sabe Eu acho que por isso Tem tantas mortes Tantas guerras Tantas coisas Por falta de empatia Por falta de respeito Sabe Ninguém precisa pensar Como você pensa Ninguém precisa pensar Como eu penso Desde que você respeite O que eu penso Eu respeito Né O que você pensa Vamos viver em um mundo De paz Né Um mundo tranquilo Eu acho que isso é realmente O que vale a pena Mas assim Não venha com medo Pensando Ai Vou para Portugal Eu sofro preconceito Também não é assim Também não é Você passou na rua Viu que você é brasileira E já vai te xingar Já vai te bater Já vai Não Não é São preconceitos Pequenos São coisinhas que você Né Pontuais Que você pode ver Você pode sentir Mas é uma coisa também Que você tem que passar Né Por cima disso Como qualquer pessoa Pode passar por preconceito De qualquer tipo de De forma Né Ou preconceito racial Ou porque você é muito alto Porque você é muito baixo Porque você é muito gorda Porque você é muito magra Tanto esse tipo de preconceito Quanto também preconceito Em relação A nacionalidade Né Mas isso também não deve A gente também não deve Levar em conta Tanta coisa maior Para a gente se preocupar Né E esse tipo de coisa É melhor você jogar para o lado E seguir a sua vida Tá bom gente Bom Esse é o vídeo De hoje Queria discutir um pouquinho Sobre isso Com vocês Tem muita gente que pergunta Às vezes eu vejo nos grupos Ah mas será que tem preconceito Com brasileiros em português Não sei o que Então eu queria dar um pouquinho A minha opinião Tem Como tem em qualquer lugar Mas não é nada Assim exagerado Não é nada que você Não consiga suportar Tá bom E vem com fé Vem com o que fazer Correr atrás dos seus sonhos Dos seus objetivos E deixa que preconceito nenhum Vai atrapalhar aí Os seus objetivos Tá bom gente Então Esse é o vídeo de hoje Dê o joinha Se vocês gostaram Se sigam nas redes sociais E nos vemos no próximo vídeo Um grande beijo para vocês Até a próxima Tchauzinho Tchauzinho